Música Vamos mostrar agora o brilhante trabalho do Camelódromo A, que vem contribuindo para a expansão e modernização do comércio e também a valorização de toda aquela região ali do setor Coimbra. Acompanhe. Fundado em novembro de 2013, o Camelódromo A vem adiantando-se as necessidades do público goianiense e oferecendo o melhor para garantir a satisfação dos seus clientes. Hoje, após quatro anos, a gente está com quase 180 lojas funcionando, tem algumas ainda para vender ou para alugar. Tudo foi pensado em detalhes, desde a facilidade de acesso até o aconchego e os serviços, com diferenciais para agradar até os mais exigentes. O Camelódromo A comercializa vários produtos, que vão desde roupas, calçados e sex shop até eletrônicos. A empresa conta também com praça de alimentação e recebe diariamente centenas de consumidores. O Camelódromo A possui uma ótima estrutura para os lojistas e custos reduzidos. Então, essa é a diferença do Camelódromo A para os outros. De tentar sempre fazer o melhor. É o que o Camelódromo A faz para sempre tentar fazer o melhor para o cliente e para o lojista. O Camelódromo A